Mas tá suave e vai passar, e é só uma frase Mas tá suave e vai passar, e é só uma frase O tal do patinho feio, hoje não passa mais vontade Todas as naves que era sonho, hoje eu tenho na garagem Mas desde menorzinho, que eu parei pra pensar Vida louca não é tão boa a solução Nós fomos carros, anos de passado Patinho feio, cresceu Menozinho, vida louca, apenas enriqueceu Mas tipo tchupatia, contando moedinha Do giro a giro, da vida pra zedic e vigar Mas tá suave e vai passar, e é só uma frase Mas tá suave e vai passar, e é só uma frase O tal do patinho feio, hoje não passa mais vontade Todas as naves que era sonho, DJ Pedro tem na garagem Mas tá suave e vai passar, e é só uma frase Mas tá suave e vai passar, e é só uma frase O tal do patinho feio, hoje não passa mais vontade Todas as naves que era sonho, hoje eu tenho na garagem Mas desde menorzinho, que eu parei pra pensar Vida louca não é tão boa a solução Nós fomos carros, anos de passado Patinho feio, cresceu Menozinho, vida louca, apenas enriqueceu Mas tipo tchupatia, contando moedinha Do giro a giro, da vida pra zedic e vigar Mas tá suave e vai passar, e é só uma frase Mas tá suave e vai passar, e é só uma frase O tal do patinho feio, hoje não passa mais vontade Todas as naves que era sonho, DJ Pedro tem na garagem Mas tá suave e vai passar, e é só uma frase O tal do patinho feio, hoje não passa mais vontade Todas as naves que era sonho, DJ Pedro tem na garagem